Bom, para a gente inserir os nossos pilares é esse ícone aqui, coluna, né? Aí a gente tem uma distinção aqui entre coluna estrutural e coluna arquitetônica. A coluna arquitetônica, ela não computa como elemento estrutural, ela não vai entrar no modelo analítico, de carga da estrutura, e ela é cosmética. E a coluna estrutural, ela realmente se linka a outros elementos estruturais e depois pode ser utilizado dentro do modelo analítico da estrutura, tá? A gente vai usar aqui a coluna estrutural, vamos botar lá no nosso térreo e dar uma olhada no que a gente pode fazer com isso, né? Então, coluna estrutural, a gente vai ver aqui, ó, pilar circular, pilar retangular, tem alguns modelos aqui já inseridos, mas eu posso carregar aqui outra família de pilar se eu quiser para pegar qualquer outro pilar diferente desses dois. Deixa eu ver aqui, columns. Então tem chanfrado, clad, retangular, redondo e de madeira, tá? É, especificamente a parte de pilares, ela tem uma coisa específica que o material não é definido diretamente pela família, não posso ficar mudando a estrutura do material como um todo, isso é determinado pelo tipo de pilar que eu estou colocando. Ou seja, se eu colocar um pilar metálico em I, esse perfil eu não vou conseguir ficar mudando ele dentro da família, são famílias diferentes, ok? Embora eu possa mudar o material que ele aparece aqui, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, material e acabamento, eu poderia botar aqui concreto, mas exatamente por causa da, dessa configuração que existe aqui, ó, vou botar aqui concreto. Mas por causa desta configuração aqui, do modelo analítico que vai me dizer o tipo de ferragem que eu estou utilizando dentro do, dentro do meu pilar, se eu quiser, por exemplo, um pilar metálico em I, eu tenho que carregar uma família diferente, ok? Vamos colocar aqui pilares de 15 por 20 ou 15 por 40, dependendo de onde, e dentro, mais ou menos, da nossa estrutura aqui, tá? A gente pode assumir, se a gente olhar lá, nosso subsolo, como a gente não tem o projeto estrutural, né? Mas que eu vou ter um conjunto de vigas aqui, né? distribuindo o peso dessa laje nervurada, então eu vou ter um pedaço da laje nervurada aqui que vai distribuir esse peso, né? Então, fazer um grid aqui depois de vigas e transferir o peso de cima para baixo. E eu posso buscar mais ou menos esse alinhamento. Só que a gente vai fazer o alinhamento dentro das paredes. Então, eu poderia colocar ali umas colunas estruturais. Quando eu estou colocando a base que ela está atrelada, até o próximo nível. Como eu estou no térreo, eu vou subir ali até o meia e depois a gente atacha ele nas vigas, tá? Coluna vertical. Então, é só colocar aqui. Posso usar a barra de espaço para inverter a orientação do pilar, se eu quiser. Está me mostrando o alinhamento do pilar de baixo ali. E eu posso ir colocando os meus pilares onde eu julgar que seria o alinhamento dele. Dá uma conferida no 3D. Se o posicionamento dele não está equivocado. Então, está aqui o meu pilarzinho, né? Só porque ele está no nível terreno. Desculpa, no térreo até o terreno. Eu vou subir ele até o meia, ok? Depois eu atacho ele no nosso sistema estrutural que a gente está construindo. Nas vigas e na laje. Térreo até a cumeira. Então, eu tenho ali o meu pilarzinho saindo de dentro da parede. Então, eu posso colocar aqui o meu pilar. Todo pilar, quando eu vou inserir ele, ele tem essas opções, né? Se ele é room bounding. Ou seja, se ele vai entrar, se ele vai descontar da área do pilar. Ou não vai descontar quando eu estiver fazendo o cálculo de área do meu ambiente. Então, por exemplo, se eu tiver um pilar muito grande aqui dentro. Essa área do pilar vai ser inserida junto da área do ambiente ou não. Essa opção aqui. Então, depois a gente vai dar uma olhada em como colocar rooms. para fazer a identificação dos ambientes. E aí, a área total do ambiente vai computar ou não essa área do pilar. Vou botar aqui até a cumeira. E aí, assim a gente pode ir inserindo os pilares. Depois a gente pode ajustar o alinhamento deles, se for necessário. Colocando mais ou menos onde vão estar as vigas depois. Para a gente poder ajustá-los, tá? Lembrando que a barra de espaço inverte a orientação do pilar no momento que eu estou inserindo ele. Ok? Então, eu tenho assim os pilares. Se eu quiser alinhar eles, eu posso simplesmente com o comando alinhar, né? Então, se eu posso ir lá e modificar alinhar ou a L como tecla de atalho e aí buscar o alinhamento deles mesmos, né? Pegar, por exemplo, o centro desse pilar e ver se o centro desse aqui está alinhado a ele. A mesma coisa esses três, né? Posso pegar, por exemplo, o centro da parede, alinhar o centro do pilar. O centro da parede, alinhar o centro do pilar. O centro deste pilar com o centro deste pilar. Para que a distribuição de cargas depois esteja correta. E basicamente é isso que a gente tem para ver de pilares. O centro da parede, alinhar 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 o centro da parede